A Polícia Militar do Meio Ambiente está intensificando as ações de fiscalização contra a pesca predatória neste período, que é conhecido como defeso. E as ações foram a realização da Operação Piracema no Lago de Furnas, na região de Alfenas. Essa operação visa combater a pesca predatória, a nossa represa de furnas, e o período de defeso começou agora 1º de novembro e vai até o final do mês de fevereiro. Durante a Operação Piracema, realizada pela Polícia Militar do Meio Ambiente, um dos itens mais apreendidos são as redes, que é proibida nessa época do ano. A gente apreendeu algumas redes de malhar, que é proibida para esse período, e não houve apreensão de pescadores, apenas material de pesca, que a gente encontrou na represa. Para que os pescadores artesanais possam continuar a atividade para sua subsistência, a Polícia Militar do Meio Ambiente dá algumas orientações para que não ocorra nenhuma infração neste período. A pesca agora é somente de varinha ou caniço simples, ele tem que ter o certificado, a carteirinha de pescador armador, somente isso. E a pesca é liberada somente das espécies exóticas do período, o peixe nativo está proibido. Ele pode pescar, no caso, 3 kg de pescados e mais um exemplar, o pescador armador. O profissional também está liberado a pesca de varinha ou caniço simples, molinete.